Plim, plim, plim. Olha lá a mãe no WhatsApp, dá tchau, pronto, matou a saudade, vai estudar, vai fazer outra coisa. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo com Rafael Freire. Bom, pessoal, hoje eu resolvi gravar um tema muito interessante e muito pedido por vários de vocês. Antes de tudo, eu sei que muitos que me acompanham não fazem medicina, fazem outros cursos, ou pessoas que nem estudam, que já estão aí só em casa curtindo a vida, ou são aposentados, ou só estão trabalhando. Mas esse vídeo, ele é interessante porque em algum momento ele pode linkar, mesmo que você não seja da área médica, pode linkar alguma causa de depressão no estudante de medicina ou no médico, pode linkar com você. E você pode se alertar e conseguir tomar uma atitude aí antes que o negócio se agrave. Primeiramente, eu acho muito injusto quando eu vejo muitos depoimentos que falam assim, a faculdade de medicina tá produzindo pessoas depressivas, a faculdade de medicina faz uma pessoa se suicidar. Gente, calma. A faculdade de medicina não faz ninguém se suicidar. A faculdade de medicina não causa depressão em ninguém. Nós temos milhares de médicos que são formados todos os anos e nem chega perto de um quinto que tem algum problema de humor, um pouco de depressão, ansiedade. O que geralmente acontece é que pessoas que já são depressivas entram na faculdade de medicina. E aí vem toda a carga de conteúdo, a pressão, e aí intensifica aquilo que a pessoa já tem. Dificilmente alguém que entra na faculdade de medicina tranquilo, alguém que não tem problema de humor, já não tem essa tristeza, já não tem essa ansiedade, dificilmente essa pessoa vai desenvolver depressão somente por causa da faculdade de medicina. São pontos que são interligados que pioram uma depressão e levam muitas vezes a pessoa a querer tirar a própria vida. Já adianto aqui pra você que se você nesse momento se enquadra nisso, Rafael, eu já pensei em tirar minha vida, Rafael, eu tô com depressão, eu tô desesperado, a resposta que eu quero dar pra você é que tudo isso tem solução. Você consegue sair disso. Por mais que às vezes você não ache saída, você acha que não tem saída, procure ajuda das pessoas corretas, das pessoas certas. Talvez não seja a primeira, a segunda, a terceira pessoa que vai te dar um consolo, que vai te dar um guia, que vai te dar um caminho que você vá se achar, que você vá se encontrar com alguma coisa que vai te ajudar. Mas não desista. Por isso que eu tô aqui gravando esse vídeo pra você. Então eu gravei 10 causas de tristeza no estudante de medicina. E essa tristeza pode, com o tempo, se ficar muito crônica, desenvolver uma depressão. E a depressão, minha gente, ela tem vários níveis. Então tem a depressão leve, tem a moderada, tem a grave, tem a muito grave. Tem vários níveis de... Primeiro que nós podemos pegar várias classificações de depressão. Eu gosto de falar assim, leve, moderada, muito grave. Depende muito da linha que o médico siga. Nem tô falando nem assim, tipo. Tô falando que eu classifico pela minha insignificância. Porque eu não sou psiquiatra e eu não trabalho com depressão nesse sentido médico. Tá bom? A primeira causa da tristeza no estudante de medicina, que essa é uma causa que geralmente ela leva o estudante ao esgotamento físico, mental. E muitos estudantes de medicina têm essa característica, que é a não suficiência. O que é isso? A pessoa não tem limite pra parar de estudar. A pessoa quer saber tudo. Ela pega um livro, dois, três, quatro, cinco, a pessoa fica desesperada, deslumbrada, porque ela acha que ela tem que saber tudo pra ser um grande médico. E não é verdade. O que você precisa pra ser um grande médico é saber o básico da grande maioria das doenças e ir mais aprofundado aquelas doenças que mais acontecem na população. Não coloque na tua cabeça que você tem que saber tudo, que senão você vai ficar louco. É impossível. É impossível um ser humano conseguir aprender tudo na medicina. Isso é impossível. Não tem como. Ainda mais agora, com essa quantidade exorbitante de informações. Tem que tomar muito cuidado com o professor que fica falando que ah, porque o conhecimento dobra a cada cinco anos e se você não estudar você perde 50%. Isso é mentira. Isso é mentira. Se você parou, você formou hoje, se formou hoje, parou de estudar. Daqui cinco anos você não sabe 50% menos do que os médicos estão usando. Isso é mentira. Lógico que você tem que continuar estudando, mas é um estudo tranquilo, é um estudo gostoso. Não é aquele estudo da faculdade que você precisa se mar... Perdão. Que você precisa trabalhar muito pra poder tirar nota. O estudo depois de formado é muito mais leve do que o estudo quando você tá na faculdade. Porque você controla quando você vai estudar, o que você vai estudar. Geralmente você pega artigo científico, é alguma coisa mais voltada pro que você tá usando. E aí o estudo é mais gostoso. Se eu trato um encravado todo dia, o que é que eu tenho que estudar mais? Um encravado. Se eu estudo... Se eu pego mais criança com bronquite, eu vou saber mais bronquite. Eu tenho que estudar mais bronquite. Agora, pra que você vai se matar de estudar malária, sendo que você nunca vai ter malária, por exemplo, aqui... Por exemplo, no Rio Grande do Sul. Agora, quem tá lá no Pará, em Rondônia, a pessoa tem que saber malária. Porque ela vai pegar malária quase todo dia. Vocês entendem que a suficiência é você quem tem que colocar. Você tem que pegar e fazer um cronograma do que você tem que estudar e saber. E ponto final. Terminou de estudar isso, vai ser feliz. Vai namorar, vai se divertir, vai assistir um filme. Estudante de medicina não nasceu pra estudar o tempo todo. Você tem que ter um cronograma. Você tem que se respeitar. Você tem que se amar. E isso é o mais importante. Quando eu vejo algum estudante de medicina que é feliz, o que esse estudante faz? É cronograma. Ele estuda com frequência. Ou seja, todo dia ele estuda um pouquinho. Ele estuda o que precisa. O que ele acha que é necessário. O que a faculdade coloca pra ele como mais importante. Chega no dia da prova, ele tira a nota dele. E ele vai ser um grande médico. Então, tome cuidado com a não suficiência. Você tem que ter um horário pra parar. Você tem que pegar o conteúdo e saber o que você tem que saber desse conteúdo. E depois, ponto final. Tem que ter um ponto final no teu estudo. Tem que ter um ponto final no conteúdo que você tá estudando. Então, tome cuidado com essa dica da não suficiência. Tá bom? A outra causa de tristeza no estudante de medicina é a não recompensa. Estudante de medicina, ele tem uma mania de não se recompensar. Então, parece que você não pode se dar o luxo de ir pro cinema, de ir namorar, de ir pra uma festa. Muitos estudantes de medicina ficam desesperados porque tem que só estudar, 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 estudar. E aí mistura a não recompensa com a não suficiência. Liga, vai aparecendo liga, trabalho, vai fazendo tudo. Vai ficando desesperado. Gente, coloca um ponto final, você não precisa fazer tudo que aparece na tua frente não. E estudante de medicina parece um camelo. Tudo que põe, você vai pegando e vai jogando. Vai jogando, vai jogando, vai jogando. Quando você vê, você não consegue mais. É tanta coisa que você coloca. Então, seja organizado no que você vai estudar. E seja organizado nas suas recompensas. Depois que você vem da faculdade, toma um banho gostoso, vai praticar uma academia, vai praticar um esporte, vai fazer alguma coisa que você goste. Gosta. Mas você também tem que estudar com frequência. Mas você também tem que ser recompensado com frequência. O nosso cérebro funciona assim. É rotina, são hábitos. Você tem a rotina e tem a recompensa ali no final. Então, se recompense, se ame, se goste. Não deixe essa tristeza ir aumentando e chegar ao ponto de causar uma depressão. A outra grande causa de depressão, que eu coloco como terceira, é o peso nos ombros. Minha gente, quando você fala que faz medicina, o próprio falar que faz medicina, o próprio olhar das pessoas já te coloca um peso nos seus ombros. É como se você não pudesse errar jamais. Se divertir jamais. Se divertir jamais. Querer ganhar dinheiro jamais. O médico, para muitas pessoas, no subconsciente delas, ele é visto mais ou menos como um sacristão. Como um anjo. E não é, a gente não é, nós não somos anjos. Nós somos simplesmente seres humanos que detêm um conhecimento que pode melhorar a qualidade de vida da pessoa. Que pode melhorar o sofrimento daquela pessoa. Que pode curar uma pessoa. Que pode livrar alguém da morte. Só que esse conhecimento que a gente tem, não nos faz anjos, sacristões. Somos apenas seres humanos. Então nunca esqueça isso. Nós temos limites. Nós temos que nos preocupar com a gente. A gente tem que ter um ponto final, para você se descansar. Esse negócio de fazer plantão de 72 horas, isso não existe, gente. Não existe. Depois de 12 horas, você está esgotado. Você tem que descansar. Então esse peso que coloca nos teus ombros, tira esse peso. Seja feliz, ser médico. É como for um enfermeiro, um pedagogo, um educador físico, um policial, um bombeiro. Toda profissão é uma profissão. Então, não coloca essa carapaça do médico como se fosse uma armadura que você coloca e não tira mais. Quando você vai ser um profissional, você coloca essa armadura. Depois que você sai do seu hospital, da sua clínica, do que você faz, tira essa armação e vai ser feliz. E vai ser um ser humano comum, um ser humano simples. Então, tira esse peso dos ombros que o status, que a sociedade muitas vezes coloca. Gente, sociedade que eu falo, é culturalmente. Não estou criticando também. As pessoas admiram muito o médico, assim como a gente admira muito o bombeiro. Então, é um peso que se coloca. Então, você não tem obrigação de andar de carro importado, você não tem obrigação de usar roupa de grife. Não estou falando que eu não ande de carro importado e não estou falando que eu não use roupa de grife. Eu estou simplesmente falando que você não tem obrigação disso. Porque muitas vezes o médico se mata de trabalhar para poder custear um padrão de vida que ele acha que ele tem que ter. Ah, eu sou médico. Isso não existe. Você tem que ter o padrão de vida que você acha que tem que ter. Você tem que usar a roupa que você acha que tem que ter. Também não vou mandar de sungue e cueca lá no pronto-socorro. Mas a roupa que você usa é a que você tem vontade de comprar, que você se sente bem. Então, tira esse status, esse peso do teu ombro. Que é uma causa muito importante de tristeza e até de depressão, caso essa tristeza se torne crônica, no médico e no estudante de medicina. Outra causa, e essa causa é muito grave, é não pegar o jeito da coisa. É não aprender como é que a carruagem anda. Não aprender como é que dança essa música, que é a música da medicina. Gente, eu vou ser bem sincero para vocês. Eu estava uma vez no quinto ano de faculdade, quando um professor meu da gastroenterologia, ele falou uma coisa para mim que mudou a minha visão da medicina. Numa aula do quinto ano. E eu falei, meu Deus, por que esse homem não falou isso para mim lá no primeiro ano? Ele simplesmente desenhou o estômago e aí ele falou para a gente assim, falou, gente, a gente tem que ver o estômago. Nós estávamos na gastro. Não, começa aqui na boca. Daí ele foi puxando o esôfago, a boca, dali foi o rinho, o coração. Ele falou, gente, é isso daqui, você tem que saber a fisiopatologia. Ele simplificou a medicina. Então eu peguei o jeito da coisa ali naquele momento. Eu descobri que eu não precisava decorar o Harrison, por exemplo, que é o de medicina interna, que são dois livros gigantes. Eu não preciso decorar o Harrison para ser um bom médico. Eu preciso simplesmente saber o básico, saber como o meu corpo funciona, como as coisas... Eu não preciso saber a subdivisão da subdivisão da subdivisão da artéria fulana de tal para ser um bom médico. Não, não precisa. Então, depois que você pega o jeito da coisa, tudo fica mais fácil, tudo fica mais feliz, mais leve. Você vai se sentir muito mais capaz, mais leve para poder enfrentar a tua vida médica. Então, estuda as coisas primeiramente resumidas. Primeiro estuda resumido. Depois você pega o livro para ir acrescentando esses ingredientes e deixar o teu conhecimento mais completo, mais rico. Mas pegue o jeito da coisa para você começar a ser muitíssimo mais feliz na faculdade de medicina. Tá bom? A outra causa, com certeza, não era o esperado. Então, muitos estudantes vão fazer medicina e falam assim, Rafael, não era o que eu achava que era. Mas, peraí, não é isso. Isso não acontece só com você que faz medicina. Isso acontece com aluno do direito, da educação física, da administração de empresas. Porém, esses alunos que fomos direito e não gostaram, eles vão fazer outro curso. Outro curso. E o médico, o estudante de medicina, não larga o osso. Então, às vezes, você não está gostando, não é o que você esperava, só que esse status que a medicina te traz, te fala assim, mas você vai abandonar isso que todo mundo quer? Aí você fica ouvindo essas vozes. Você tem que ouvir a tua voz, a voz do teu coração. Não estou mandando você sair da faculdade de medicina. Mas é entender que a faculdade de medicina, no começo ela é chata por causa do ciclo básico, e depois, gente, existem dezenas de especialidades. Uma especialidade vai casar com você. Eu conheci um estudante de medicina que odiava gente. Rafael, eu não gosto de gente, eu não tenho paciência com pessoas, eu não tenho paciência nem com a minha mãe, com o meu pai, eu não gosto. Então, ele vai ser, ele foi ser o quê? Radiologista. Eu não estou falando que radiologista não gosta de gente, pelo amor de Deus. Eu estou falando que ele foi ser radiologista, por quê? Porque ele vai ficar trancado dentro de um laboratório, dentro do escritório dele, e ficar só dando laudo em papéis o dia inteiro. É o que ele gosta, é o que ele ama fazer. Ele ama a medicina, não gosta de pessoas. É defeito dele? Não. Era defeito se ele fosse atender pessoas e tratar pessoas de forma errada. Mas não, é dentro do escritório dele, dentro do laboratório dele, que ele salva vidas. Porque um diagnóstico dele ali, um laudo dele no exame, é o que vai fazer ajudar o médico a salvar o paciente lá no consultório. Então, vocês entendem que existem várias áreas da medicina que você pode se encaixar. Então, ah, Rafael, não era o que eu esperava. Então, você pode sair, ressignificar a sua vida e fazer outro curso. Existem milhões de cursos maravilhosos por aí. Não é somente esse negócio de te fazer feliz, que poderia te fazer feliz. Ou, enxergue que existem várias outras opções depois que você terminar a faculdade. Tá bom? Outra coisa é que muitos estudantes de medicina vão estudar longe das famílias. Vão para outros estados, para outras cidades. E essa distância da família pode gerar uma tristeza muito forte e, com o tempo, gerar alguma depressão. Então, tome cuidado. Se você mora longe da tua casa, longe da tua família, se organize mais. Tem gente que estuda em Porto Alegre, a família é de Manaus, é de Belém. Principalmente agora, que o Enem, ele é usado só com a nota para se ser submetido. Então, muita gente está fazendo esse intercâmbio aí no Brasil inteiro. Então, tome cuidado. Isso aí pode ser uma causa de tristeza que pode estar te tirando qualidade de vida. Então, você pode ressignificar o que é a distância da tua família. Gente, hoje em dia, com WhatsApp, Facebook, Instagram, Skype, câmeras, gente, não existe distância. Não existe distância. Você está com saudade da sua mãe, liga lá o Skype e vê lá a tua mãe. Ah, minha mãezinha, tchau. Ah, é saudade do meu pai. Liga o paizão lá. Ah, o avô, o cachorro, o periquito, o papagaio, todo mundo. Então, hoje, não tem mais essa necessidade. Ah, eu... Imagina, gente, há 30 anos... Gente, eu estou falando muita gente, né? Eu tenho que acabar com esse bicho meu. Eu sei. Eu sei. Antigamente, um amigo do meu pai fazia medicina veterinária em São Luís do Maranhão e a família dele era de Goiás. Se não me engano, são 2.500 quilômetros. Imaginem, há 30 anos, você morar 2.500. Ele falou, Rafael, eram quatro dias de viagem, dia e noite viajando. Não existia essa facilidade de telefone. Tudo era muito complicado. Era mais... Era por carta. Eu não consigo me imaginar numa época dessa. Então, hoje, quando você se sentir triste porque você está longe da sua família, lembra há 30 anos como é que era. Então, você vai falar, ufa, graças a Deus, eu posso ir com a mãe? Olha lá, mãe, no WhatsApp, dá tchau, pronto, matou a saudade, vai estudar, vai fazer outra coisa. Essa outra causa, que é as notas ruins na faculdade. Gente, é muito normal, é muito normal o estudante de medicina sempre ter sido um excelente aluno. Não estou falando que se você não foi um excelente aluno, você não pode fazer medicina ou que você está na faculdade errada. Eu não estou falando isso. Só que a grande maioria de quem está fazendo medicina hoje, quem fez medicina, sempre foi aluno de destaque nas escolas, primeira, segunda, ensino médio e tal. Aí chega na faculdade, tira o primeiro 3, tira o primeiro 2, tira o primeiro 4 e a pessoa desgoverna. Aí fica desesperado, quer se matar, porque tirou um 2, tirou um 3. Isso eu falo para vocês de coração, porque eu passei por isso. Isso se chama arrogância. Arrogância é você não ter humildade, de entender que mudou de fase, que você precisa se readaptar agora, como é que estuda. Você sempre estudou de uma maneira, você encontrou como é que estudava até a faculdade. Aí de repente na faculdade tuas notas caem e você às vezes tem dificuldade de se erguer novamente e começar a tirar nota boa. Então isso leva tempo para se readaptar na faculdade. Muitos estudantes se adaptam no primeiro período e já está tu tirando nota boa, como sempre fez. E muitos estudantes não, porque não conseguem se motivar, porque não conseguem encontrar como é que se estuda, não conseguem se organizar, não conseguem manter uma rotina de estudo, não sabem como é que se estuda na faculdade. Então você precisa se encontrar. Se encontrar. Não é porque você é burro, não é porque você é mais atrasado que os outros, não. É porque você precisa se reencontrar, reacreditar em você novamente para poder tirar notas boas. Outra causa de nota ruim na faculdade, o que que é? Simplesmente o fato de você estudar da forma errada. saber como é que são as disciplinas, o que que você precisa saber. É isso que é o mais importante. E não é sair louco, desenfreado, estudando 4, 5 livros, por 4, 5 livros diferentes, aí chega na prova, tira nota baixa. Porque você não estudou da forma adequada para tirar nota. Você pode me criticar do jeito que você quiser aí. Só que existe diferença entre estudar para tirar nota e estudar para saber para a vida. Existe diferença. Muitas vezes, quem estuda para saber para a vida, tira nota baixa. Porque o professor faz pegadinha, porque o professor repete questões muitíssimo difíceis. Então, você precisa simplesmente pegar esse método e saber como é que funciona o jeitão da coisa para poder não se ferrar em notas. E depois fica desesperado. A outra causa de tristeza, eu falo que é o seguinte, é você não pagar o preço. Não pagar o preço para você fazer medicina. Gente, fazer medicina, você precisa pagar um preço. Muitas vezes, na maioria das vezes, você precisa ter uma renúncia. Essa renúncia é muitas vezes ficar o dia todo na faculdade, é numa semana não poder sair com seus amigos, poder estudar, ter que estudar, ter que decorar muitas artérias, ter que fazer plantões, ter que fazer aulas práticas, ter que fazer projetos científicos. Isso é pagar o preço por se fazer medicina. Eu tenho um grande amigo na faculdade que, infelizmente, ou felizmente também, muita gente falava assim, ai, coitado. Eu falei, não. Por quê? Porque ele, no primeiro período, segundo período, ele foi ficando para trás e... Por que aconteceu isso com ele? Hoje é nítido, porque ele não pagou o preço e eu falava isso para ele. Você precisa pagar o preço. Se você não paga o preço, você não vai para frente. Então, pagar o preço é você se renunciar a muitas coisas. Eu não estou falando que você tem que renunciar a tudo na tua vida de jeito nenhum. Mas o estudante de medicina é muito conteúdo. É muito conteúdo para você estudar. É impossível? Não. É muito conteúdo. Você precisa se organizar, se disciplinar e aí as coisas começam a caminhar tranquilamente. Mas você precisa pagar esse preço. A partir do momento que você fala, Rafael, eu estou disposto a pagar esse preço de, muitas vezes, muitos dias na semana, ter aula o dia todo, chegar em casa cinco e meia da tarde, ter que tomar um banho, ter que dar mais uma estudadinha duas, três, quatro horas, ter que ir para o hospital da plantão, ter que ir para o hospital ver paciente, levantar de madrugada para ir para a cirurgia, ficar muitas horas em cirurgia durante a faculdade. Isso é pagar o preço. E está lá feliz. Fala, nossa mãe, eu vou fazer estágio doze horas no pronto-socorro. E feliz para esse estágio. Se você está indo triste, é porque você não está pagando o preço. Entendeu? Outra grande causa de tristeza, com certeza, é a convivência com doenças, a convivência com coisas negativas. Tome muito cuidado se você é estudante de medicina, enfermagem, quem faz direito tem contato com preso, com gente má, com gente ruim. Então, esses ambientes, doenças, gente, pessoas ruins causam um certo desconforto na alma da gente. E com o tempo, isso pode ser, se tornar crônico e pode se tornar uma tristeza muito grande. Então, essa causa de conviver com doença, com morte, eu perdi um paciente na faculdade, eu nunca vou esquecer, até hoje me machuca, que é o paciente Jefferson, quando eu estava lá no quinto ano de faculdade, que por um descuido do hospital, ele foi praticamente, ele foi morto dentro do hospital e aquilo me machucou profundamente, porque eu fui descobrir isso muito tempo depois e aquilo me, até hoje, até hoje, isso me machuca. Então, essa questão de você ver sofrimento, ver morte, ver pessoas doentes, então, você precisa se blindar disso, tratar as pessoas bem, se comover com as pessoas, mas ter um certo limite para o sofrimento. você não pode sofrer junto com essas pessoas, porque senão, a tua vida vai se tornar muito complicada. Eu não estou falando para você ser gelado, para você, a pessoa está doente, eu não estou nem aí com ela, não é isso. É você ir lá, se compadecer com a pessoa, dar o seu melhor para ela, às vezes pode até chorar ali junto com a pessoa, mas a partir do momento que você virou as costas e saiu, respira e ficou lá aquele sentimento, ficou lá aquele pensamento de dó. Não leve isso com você, porque isso vai começar, pode atrapalhar a tua vida em todos os sentidos. A outra causa de tristeza, certamente é uma causa muito comum na vida de um estudante de faculdade, principalmente, são os professores maus. Não no sentido, às vezes, técnico, mas no sentido de ser mal de caráter mesmo. E todo mundo aí que faz faculdade vai concordar comigo que existe muito professor mau caráter na faculdade, que faz questão de pisar no aluno, que faz questão de humilhar o aluno, que faz questão de fazer a vida do aluno virar um inferno na faculdade. Quantas matérias na medicina que eu tive que eram matérias maravilhosas, só que o professor deixava elas horríveis, deixava elas ruins. E um professor de faculdade meu me falou uma vez, falou, Rafael, o professor da faculdade ele tem o poder de fazer o aluno se apaixonar pela matéria dele ou odiar a matéria dele. E isso acontecia, isso acontece, está acontecendo agora com muitos de vocês. Repito, esse vídeo aqui, meus amigos, meus amigos e minhas amigas, não é só para quem faz medicina, o título dele é para quem faz medicina, mas se você está fazendo engenharia, direito, cálculo 1, cálculo 2, você está entendendo o que eu estou falando, isso vale para você também. Tá? Então, professores ruins, mal caráteres, eles judiam do aluno, eles fazem a vida do aluno se tornar às vezes um inferno na faculdade. Então, se você tem um professor assim, respira, respira, e não deixa isso atrapalhar a tua vida, porque esse cara vai ser insignificante na tua vida daqui a uns anos. Eu olho para trás e vejo alguns professores que me humilharam lá atrás, o que é que acontece? Hoje eu estou mais bem sucedido do que eles. Olha para vocês verem. O cara está com 25 anos de medicina, eu estou com 4, 5 anos de medicina, eu estou mais bem sucedido do que ele, que me humilhou lá atrás. Eu não me deixei barato, o cara tentou me humilhar, me defendi, continuei feliz da vida, estou hoje maior do que ele, mais feliz do que ele, mais bom do que ele, uma pessoa melhor do que ele. Então não se curve e não deixe um professor ruim, um professor mal te machucar aí nesse momento, entendeu? Não deixe esse sentimento tóxico tomar conta de você. Blinde seu coração disso, vá lá, faça o que tem que ser feito, passe na matéria dele, faça o que você precisa fazer para passar e aí você nunca mais vai ver essa pessoa na tua vida, tá? Só você vai escolher se quer ver essa pessoa mais ou não, ela não vai fazer um pingo de sentido na tua vida dali pra frente. Então esses professores realmente eles têm a capacidade muitas vezes de levar o aluno à depressão ou piorar essa depressão que já tá ali pequenininha, mínima e crescer. Porém, muitos professores de faculdade são amigos, parceiros, são mestres que cobram na hora que tem que cobrar, porque professor tem que cobrar, tem que ensinar direitinho, tem que cobrar direitinho, mas não precisa ser mal. Esse negócio de ser mal é desculpa de professor preguiçoso, de professor ruim, de professor que não tem felicidade na vida e fica tentando fazer a vida dos outros infelizes. É isso. Não tem gente no trânsito que fica tentando bater o carro nos outros, que sai e fica agredindo as pessoas e tem professor na faculdade. Então, o ser humano é ser humano em qualquer lugar. Então, na sociedade existem pessoas más, no direito existem advogados maus, na medicina tem médicos maus, os professores têm professores maus, Então, se tem um professor desse aí atazanando a tua vida, se fortaleça, não deixa ele ser maior do que você. Tá bom? Gente, esse vídeo é um vídeo que as pessoas têm me pedido há muito tempo sobre a depressão na faculdade de medicina, depressão nos estudantes de medicina. Só que eu estendi isso a todos os estudantes, porque tudo que eu falei aqui, ele cabe em todos os cursos, em todos os estudantes. E se você é de outro curso não medicina, seja bem-vindo aqui no canal. Eu não sou só para os estudantes de medicina, eu não sou só para os vestibulantes de medicina, eu sou para vocês também. E se você não é estudante de medicina ainda, é vestibulando de medicina, maravilha você já saber disso desde agora, porque você já vai entrar na faculdade de medicina com o pé direito, sabendo que isso aqui pode acontecer com você, então você já está se blindando antes mesmo de começar a faculdade de medicina. Tá bom? Que vale a pena. Ser médico vale muito a pena. Então tem professor teu aí que às vezes está falando que não vale a pena, que já foi o tempo, vale a pena ser médico, vale a pena curar as pessoas, vale a pena ter esse conhecimento maravilhoso, saber como o corpo humano funciona, saber postar o dedinho lá e salvar a vida de alguém, melhorar a vida de alguém com o teu conhecimento, com o teu amor ao próximo. Tá bom? E sempre sendo bem sucedido naquilo que você acha que é ser bem sucedido. Eu sempre falo, se para você, Rafael, eu quero ser médico, um bom médico, quero andar de BMW, parabéns, maravilha. Rafael, eu quero ser médico e quero morar lá na Amazônia, na comunidade Ribeirinha e quero ganhar 3 mil reais por mês, 2 mil reais por mês. Maravilha! Qual médico é melhor? Nenhum. Os dois são médicos bons naquilo que eles fazem. Então vamos parar com essa comparação de que um é melhor, ninguém é melhor do que ninguém. Nenhum sonho é melhor do que o outro. O melhor sonho é aquele que está na tua cabeça. A dor que mais incomoda é aquela que você sente. Se eu estou com a cólica de rins, eu não tenho que ficar, ai meu Deus, mas a dor do câncer é pior. Não! A dor que você está sentindo nesse momento é a pior dor que tem. Então vamos curar essa dor, vamos descobrir por que que essa dor está doendo aí e ir lá cortar essa causa dela e se libertar dela. Tá bom? Meus amigos, obrigado pela companhia de vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, ative as notificações, compartilhe esse vídeo, dá um joinha aí que eu sei que vocês sempre dão, que vocês são maravilhosos. E quem quiser me seguir no Instagram, eu peço assim, se você for escolher uma rede social para me seguir, Instagram. Instagram.com.br Rafael Freitas 102 É a minha rede social favorita, é a que eu olho toda hora e as outras eu olho de vez em quando. Tá bom? Gente, sério, não vão fumar, não vão mexer com drogas, não vão beber em excesso, não vão entrar em carro de pessoas que beberam e se cuidem ao máximo, pelo amor de Deus. Tá bom? Um abraço, se cuide!